Tão invisível, mas real A Ele ministramos o louvor O único que é de novo de receber A honra e a glória A força e o poder Ao reverro imortal Invisível, material A Ele ministramos o louvor Por amor, amamos A Ti, ó Rei Jesus 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 A Ti, ó Rei Jesus